Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos. Ale aqui. Turminha, olha só essa matéria que interessante que eu encontrei aqui. Homem contesta a teoria da relatividade e denuncia Einstein à polícia. Isso aconteceu lá em Tocantins. Vamos ver quem é essa lenda. Daqui ele, Josênio dos Anjos, contesta a teoria da relatividade. Daí a matéria diz assim, ó. Qual o crime de Einstein? Segundo Josênio, o físico causou incontáveis transtornos a todos os habitantes da Terra. Ele solicitou que Einstein, ou algum defensor de suas ideias, pedisse desculpas públicas sobre a teoria da relatividade, corrente da física que mudou os rumos da ciência no início do século XX. Em outras palavras, galera, Einstein atrasou a ciência e está atrasando ainda a ciência, a ciência verdadeira, em mais de 100 anos. Porque o establishment, o psicocientífico, pegou essa teoria da relatividade, bateu o martelo, não é isso aqui, essa é a verdade, ninguém contesta, está acabado, é isso e deu. Ninguém pode falar nada. Vocês entenderam? Acabou a pesquisa. Não precisa mais estar pesquisando. Vocês entenderam a parada, galera? Pois é. Daí Josênio, ele fala aqui, foi um ato simbólico para chamar a atenção do meio acadêmico ao que venho trabalhando. Existe uma dificuldade para entrar nele porque parece um clube do bolinha. Por isso eu achei essa alternativa de chamar a atenção dos cientistas. Justificou aí o Josênio, né? Então é bem isso, cara, é um clube do bolinha. Se vem um cara, que nem o Josênio aí, que é da área da ciência aí também, tentar questionar a relatividade, e, meus amigos, é um clube fechado, não dão voz para esse cara aqui. Não dão voz para ninguém que tenta questionar a Einstein. Einstein é um deus pagão para eles, meus amigos. É, eles não acreditam em Deus, eles acreditam em Einstein. Einstein é o, eles não falam aí, o homem mais inteligente que já existiu na face da Terra. Um gênio. É, é um deus para eles. É. E não foi só esse cara aqui, galera, eu já vou chegar no desafio. Não foi só esse cara aqui que questionou Einstein. Ao longo da história, vários cientistas vêm questionando Einstein. O melhor exemplo foi o próprio Tesla, né? Que ele chamou a relatividade de Einstein de um mendigo, né? Comparou com um mendigo vestido com roupas bonitas, né? Einstein sim era um cara inteligente, né? Então, ele chamou o Einstein de que a teoria dele era um mendigo vestido com roupas de púrpura. Uma roupa bonita ali. A relatividade de Einstein é até uma ofensa para o mendigo, cara. Porque o mendigo pode ter salvação ali, né? Mas agora, essa teoria de Einstein, isso sim é um verdadeiro lixo, tá? Então, aqui tem outros cientistas, ó, que tentam, cientistas, esses cientistas tentam provar que Einstein estava errado, né? Só que, galera, são cientistas que também é criado no globo e daí eles vêm, eles querem tirar, descartar a teoria da relatividade espaço-tempo e colocar essa outra aqui, ó, espaço-tempo modular. Duas porcaria, duas porcaria, né? Mas isso aqui eu estou mostrando para vocês verem que, entre eles, eles também não aceitam a teoria de Einstein, né? Tem outra coisa aqui, ó. Isso aqui é um livro que são 100 cientistas contra Einstein, tá? Mas é meio estranho isso aqui porque aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, 100 cientistas se uniram e cientificamente eles refutaram ali a teoria da relatividade de Einstein, tá? Então, os alemães tinham muita raiva de Einstein, por quê? Porque Einstein era um alemão, tá? Era um alemão, né? E que se vendeu, foi morar nos Estados Unidos. Então, eles tinham muita raiva do Einstein, né? Então, aí daí a mídia, né? A mídia aí, o establishment da mídia, né? Começou a dizer que Einstein era judeu. Daí por isso que os alemães tinham raiva. Não, Einstein nunca foi judeu. Ou você acha mesmo que Einstein é um sobrenome judeu, meu amigo? É óbvio que é alemão, né? É óbvio que é alemão, né? Né? Vagabundo nazista aí, ó. Né? Daí, vamos para o desafio agora. Vamos para o desafio, né? O Globoloid gosta desses caras aí, né? É, porra, né? Mas vamos lá. O desafio é o seguinte, tá? É que para mim, soltar um desafio aqui, meus amigos, né? Desculpa aí eu ter me atorado, porque os Globoloids não são fáceis, galera. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, né? É o seguinte. Para mim soltar um desafio aqui, primeiro eu tenho que explicar o que é ciência aí para os defensores do globo, porque eles não sabem o que é. Literalmente. Eles acham que ciência é aquilo que a NASA está fazendo ali, aquele show ali de cinematográfico, né? Essas teorias malucas dele. Não, não, não. Ciência é isso aqui, ó. O que esse cara falou aqui, ó. Tá? Um filósofo aí, o Herbert Marcuse, tá? Um filósofo e sociólogo da Universidade de Frankfurt, tá? Então, olha o que esse cara falou, ó. A ciência, como todo pensamento crítico, tem sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana em sua luta com a natureza. O telos interno da ciência não é nada mais que a proteção e o melhoramento da existência humana. Então, a ciência tem que trazer melhoramentos, benefícios para a vida humana. Porque se não for isso, qual o benefício da ciência para os humanos? O papel fundamental, o cerne da ciência é trazer melhorias para a vida humana. Certo? Esse é o papel da ciência. Então, o desafio é esse, para os nossos amigos globalistas. Beleza? Eu quero que vocês me apresentem. Eu poderia pedir aqui 100, né? Poderia pedir 100, 50, não. Eu vou pedir apenas 10. Eu quero que vocês me apresentem 10 benefícios que esse carinha aqui, ó, que vocês endeusaram ele. Eu quero que vocês me apresentem 10 benefícios que ele trouxe para a vida humana. Apenas 10. Eu estou sendo bom com vocês. Eu poderia pedir 100 benefícios, né? Pelo tempo que essa ciência dele está instituída. Mas não, eu vou pedir apenas 10. Eu quero que vocês, os defensores do globo, que acreditam no globo, né? Que acreditam nesse cara aqui. Eu quero que vocês me apresentem apenas 10 benefícios que Albert Einstein, né? Trouxe para a humanidade. Beleza? Apenas 10. Ou vocês vão dizer que a bomba atômica foi um benefício. Ele é considerado o pai da bomba atômica. Olha, a bomba atômica. Isso foi benefício para a humanidade? Tá louco? Não está bem na cabeça, ô, meu amigo globalista? E aí? Hã? 10. Vou aguardar, hein? Será que eu vou ficar há 4 anos também esperando? Que nem o outro desafio que eu soltei no canal há 4 anos atrás? Para vocês provarem cientificamente o movimento galáctico? Será? E aí, galerinha? Coloquem nos comentários aí. Será que eu vou ter que ficar esperando mais 4 anos? O desafio é esse. Os defensores do globo aí. Coloquem aí nos comentários 10 benefícios que esse picareta aí, ó, trouxe para a humanidade. Vai lá. Vai lá, filhão. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Vou aguardar aí. E essa semana eu vou soltar mais desafios aí, tá? Se bem que... Mas eu vou soltar mais um desafio hoje. Ou amanhã. Beleza? Pegando outro Deus aí da ciência deles. Certo? Então, galera, vamos ficar aguardando. E toda honra e glória ao verdadeiro Deus. Porque isso aqui era um picareta. Ao verdadeiro Criador. O da Bíblia. E fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo desafio. E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti